A partir de uma intervenção no quadro do Vitor Meirelles, que eu me referi há pouco tempo, eu faço uma intervenção nesse quadro colocando frases. Uma frase lá para o padre, que está celebrando a Santa Missa, e essa frase ela justamente vem numa língua que não é a que a gente estava falando que é o português, era a língua falada que aqui chegaram naquela época, mas a língua oficial da igreja era, e eu estou praticando pelo menos o que é, é o latim. Então, enquanto o padre está lá celebrando a missa, ele está lá, é paternóstico, tem que eles, e os índios, na língua deles, eles aparecem lá na intervenção que eu falo, falando em tupi, que quer dizer, é um questionamento hipotético, esteticamente apresentado, que é, eles cultuam árvores mortas, e aí eles começam a repetir entre eles, ao pé de ouvido, eles cultuam árvores mortas, eles cultuam árvores mortas, eles cultuam árvores mortas, assim, eles ficaram surpresos com aquele povo que chega de outro lugar, derruba árvores, eu peço para que os alunos imaginem uma cena anterior àquela, aquela da, de uma cruz que está ali com o português, o padre, ali diante daquela cruz, aquela madeira, né, que está ali ficada, em forma de cruz, então, assim, para os portugueses, dentro dos seus referenciais socioculturais, aquela cruz, ela representa o Cristo, né, então, qualquer um de nós, quando lê aquela imagem, vê ali que é uma representação de Cristo crucificado, mas, no caso desses índios, que o Pinambato, o Piniquinho, né, que ali estavam, não existia para eles essa condição, né, de um Cristo crucificado, então, eles só poderiam fazer uma leitura a partir de seus próprios referenciais, então, eles viram, né, antes da cena da missa, eles viram os portugueses cortando aquelas árvores, pesadas, aqueles troncos enormes, e vão montar aquela, aquela cruz, né, e, diante daquela cruz, eles vão se prostrar, né, se ajoelhando, em sinal de reverência, aí, o que é que a gente pode ler disso, né, quer dizer, e aí eu fiz essa intervenção colocando essa frase em Itupi, porque era a língua falada por aquele povo naquela época, né, então, Ikerê, Uê, Arabutã, Juca, Pirá, né, É importante a gente pensar que quando a gente tem um objeto, né, um documento histórico, a gente tem que se dar conta de que aquele documento, ele foi escrito por alguém para informar alguém, né, mas dentro da sua própria cultura, na cultura do outro, aquele documento, aquele ato, no caso da missa, e depois a escrita da carta, só tem sentido para o povo que está dentro do universo de representações a que aquele documento se refere. E aí E aí E aí E aí